Oi, gente! Eu sou a Eileen, muitos de vocês já me conhecem aqui no canal e hoje eu só vou apresentar uma nova pessoa que vai vir aqui falar pra vocês e fazer mais vídeos pra esse canal da TCS. É a Celune, ela é iniciada da tradição e agora ela vai contribuir com muitos vídeos legais. A gente tem agora, eu juro pra vocês, que vão sair vídeos mais frequentes, tá bom? Eu vou fazer um esforço pra fazer um vídeo por semana. A gente já tem vários vídeos gravados, tanto da Celune quanto do Kieran, eu também vou ter vídeos meus. Então vamos voltar a alimentar esse canal com mais frequência, tá bom? Hoje a Celune vai falar sobre outras práticas que vocês podem fazer no e-book, que é exatamente agora, né? Então algumas ideias pra vocês que ainda não foram citadas no canal. Então vamos ver o que ela vai contar pra gente. Já dá o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e vamos lá celebrar em-book. Oi, gente! Eu sou a Celune, sou a Celune da tradição Caminhos das Sombras e hoje à noite eu vim falar pra vocês mais algumas atividades alternativas sobre o sabato. Hoje eu vou falar um pouco de em-book. A Eileen já fez três vídeos sobre em-book. Ela falou do em-book propriamente dito, ela falou de atividades simples pra comemorar em-book e ela falou da purificação das formas de pensamento. Então já são atividades muito interessantes pra vocês fazerem. Hoje eu vou dar mais algumas alternativas simples pra vocês poderem ter opção no seu repertório pra comemoração do sabato em-book. Em-book é o festival das luzes, né? Por quê? Porque o Deus está crescendo, ele é um menino que nasceu em Yuli e agora ele é um garotinho que está retornando com a energia das luzes pra nossa vida. Por isso a gente tem o hábito de comemorar em-book com velas, pequenas luzes e não grandes fogueiras e tal. Até tem, até tem gente que comemora sim, mas a vela é bastante tradicional por conta disso, porque o Deus ainda é um menino. A Deusa está recuperada do parto, a terra está verde novamente por causa disso, os animais voltaram a dar leite porque a Deusa também está recuperada. A Deusa é a própria terra, né gente? Tipo isso. Então ela vai se preparando pra ser a virgem das flores que vai acontecer em o sabato. Bom, a primeira atividade que você pode fazer é acender velas em cada uma das janelas da sua casa. Você pode fazer isso de uma vez, você pode ir fazendo isso de hora em hora, do começo da noite até o começo da manhã. E é bem interessante você viver esse momento de vigília de em-book. É claro que em-book, como a Elin já falou, é um ritual pra deusa Brigitte. Então você também pode aproveitar esse em-book pra honrar essa deusa que é uma deusa da inspiração, da criatividade, com poemas, com escritos, com outros artesanatos, com arte. Ela é a deusa da forja. Então você pode aproveitar pra fazer oferendas nesse sentido. Por exemplo, a cruz de Brigitte, né? Você também pode confeccionar outros amuletos e talismãs pra proteção, tá? Em-book, a Elin também já falou no vídeo dela, é o sabá do leite. Em-book significa no leite. Então você pode aproveitar pra tomar um banho de leite, pra trazer essa energia de crescimento pra você. Você pode fazer uma oferenda de leite no seu altar, você pode fazer uma oferenda de leite no seu jardim, tá? Você também precisa aproveitar em-book pra fazer atividades de purificação. Essa é uma tônica muito importante desse ritual. Além da purificação das formas de pensamento, que a Elin já disse, e também nas outras purificações do vídeo dela, tem algumas outras opções. Você pode fazer, por exemplo, uma água solarizada com o sol da manhã. Bem cedinho, bem cedinho, você pega um copo de água mineral, se senta no sol, bem fraquinho ainda, bem da manhãzinha, e põe o copo de modo que você enxergue o sol através dele. E que a luz do sol irradie nesse copo. E aí você imagina, mentaliza, que essa energia do sol tá trazendo purificação, tá purificando aquela água, e que aquela água vai fazer isso pelo seu corpo, pelo seu espírito. E aí você então, quando sentir que isso tá feito, bebe essa água. Aproveita esse momento pra fazer uma purificação também por dentro. Você pode purificar a sua casa com a sua vassoura, você pode aproveitar pra usar a vassoura, você pode aproveitar pra limpar tudo no seu altar, seus instrumentos, o próprio altar, suas toalhas de altar. Esse é o momento de fazer limpeza. E também você pode fazer uma limpeza nos chakras. Aproveitar, procurar uma limpeza nos chakras que você acha bacana de fazer, e fazer uma limpeza dos chakras. Além disso, você pode fazer, em gol, que é o começo, é o crescimento. Então você pode fazer feitiços pra atrair coisas, você pode fazer feitiços pra semear bons projetos, você pode abençoar velas pra você usar durante o ano, ou pra você dar de presente pra outras pessoas, abençoar velas com essa energia de crescimento do Deus, a pequena luzinha do Deus. E você pode, por fim, fazer uma oração, pedindo inspiração e crescimento nos seus projetos. São essas atividades de emboca que eu queria trazer pra vocês. Se te ajudou, se você curtiu, dá um joinha aqui embaixo, depois me conta se você fez alguma delas. Blessed be! Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da Celune, porque ela é uma fofa. Vocês vão ver muito mais dela aqui no canal. Então se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha esse vídeo, conta pra gente o que você tá fazendo pra celebrar o seu emboque. Até mais!